Roberto, eu quero iniciar sabendo qual foi o seu envolvimento com o romance que é o Fantasista, que é do Hernan Rivera. Como você teve acesso a este livro e quando despertou em você a vontade de adaptá-lo para o cinema? Cara, eu ganhei esse livro de presente, acho que em 2009. E achei espetacular a maneira que o Hernan escrevia. Ele tem um estilo de escrever muito único, me cantei realmente. Mas era um formato que funcionava muito bem na literatura, no cinema não. Então eu não pensei em adaptá-lo. Uns três anos depois, um daqueles dias que você acorda e tem uma sacada, eu me perguntei se eu pegasse aquele universo fantástico de Hernan e transferisse ele para uma fronteira fictícia entre o Brasil e a Argentina. Porque o livro originalmente se passa no deserto do Atacama. Essa rivalidade são entre dois vilarejozinhos no deserto do Atacama. E aí essa ideia começou a se desenvolver aqui na minha cabeça. Eu chamei uma grande parceira minha, a Silvia, que é produtora. E falei, porra, e aí? Ela leu o livro, gostou da ideia, comprei os direitos. E a partir daí é um longo processo de começar a escrever, desenvolver. Chamei a Sila para escrever junto comigo os primeiros rascunhos para trazer um outro olhar também. Era uma mulher. E aí fomos. Quer que eu avance mais ou... Você quer me interromper? É que a minha outra questão que também envolveria talvez esse processo de adaptação é que, enquanto eu estava tomando nota das questões, eu vi que eu já tinha lido um livro dele, a contadora de filmes. Sim, sim. O Walter Salles comprou os direitos desse filme, se eu não me engano. Contadoras de... Mas... É um livro muito difícil. Eu não li, mas quem leu o que eu conheço diz que é um livro muito difícil de ser adaptado. Então, acho que nunca saiu... Nunca saiu da vontade. Você viu o Fantasista, não? Não, não li. Mas a impressão que eu estive lendo a contadora de filmes é que ele é um escritor que cria esses personagens em situações bem adversas. Isso. Esses personagens meio irreais, assim, né? Só que o último, o Fantasista, cara, ele é um livro contado, assim, em fragmentos de memória, certo? E é um livro que tem muitos personagens. Tem muitos personagens. E os personagens geralmente aparecem em duas páginas. Duas, três páginas no máximo. Então, a adaptação nesse sentido foi interessante, porque a gente teve que fazer uma fusão de vários personagens. Então, assim, eu fundia quatro personagens em um. O Califórnia, que é um dos protagonistas do filme, acho que ele aparece em duas páginas do livro, entendeu? Então, a gente foi também criando muita coisa. É uma adaptação livre. E foi indo, cara. E eu perguntei se eu posso avançar um pouco, porque o livro, o roteiro, na verdade, ele foi sendo selecionado por programas importantes internacionais. Então, a gente foi selecionado pelo EAV, que é um programa europeu, onde é uma instituição de empreendedores audiovisuais europeia. Eles selecionam projetos no mundo inteiro e eles investem no desenvolvimento desses projetos. E no Brasil, nós fomos um dos selecionados. Então, nós passamos uma semana tendo uma oficina intensa com eles. E isso já deu uma boa cara para o roteiro. Depois, nós tivemos uma outra consultoria no Brasil, que foi muito bacana. Acabamos ganhando o edital de coprodução Brasil e Argentina. Depois, ganhamos... Fomos vencedores do Ibermedia. Não sei se você conhece. O Ibermedia é um fundo internacional, um fundo ibero-americano, que também investe em projetos dos países ibero-americanos. Que expõe a Portugal e a América Latina, incluindo o Brasil. Nós ganhamos esse edital também. Então, trouxemos a Colômbia. Então, foi um processo a várias mãos, assim, para ele chegar aonde chegou. Foi delicioso. Conhecer tanta gente talentosa e participar dessas oficinas foi fantástico. E eu quero saber... Porque essas conexões com a Argentina e Colômbia permitiram que você também trabalhasse com equipes desses países, né? Sim. E como foi essa junção entre pessoas de diferentes nacionalidades? Embora seja um filme essencialmente brasileiro, mas que tem uma participação importante desses outros países. Sim. Bom, fazer cinema no Brasil é muito comum. A coprodução é muito comum. Porque a captação de recursos aqui acaba sendo um pouco limitada. Você quer buscar recursos de outros lugares. Você quer buscar parceiros de outros lugares. Você quer internacionalizar o seu filme. Eu acho que, se você não pertence a uma indústria muito forte como a de Hollywood, essas conexões são sempre muito enriquecedoras. Então, é... Lógico que você tem que fazer escolhas muito inteligentes, né? Tem que existir um propósito, por exemplo, quando a gente traz atores internacionais para o seu filme. Tem que ter um propósito para eles estarem ali. Eu acho que é ruim se eles estão ali soltos só porque você tinha que colocá-los no filme por uma questão contratual de coprodução, entendeu? E, no nosso caso, isso deu muito certo. Porque, justamente, o filme se passava numa fronteira entre o Brasil e a Argentina. Então, você trazer atores argentinos ali tinha tudo a ver com a história. Eles não estavam ali perdidos, entendeu? Uma parte muito pequena da equipe veio da Argentina, a parte de som, com os caras fantásticos, com grande experiência em cinema, o cinema argentino é muito forte, né? Mas esses países entraram principalmente na fase de pós-produção, certo? Então, assim, a edição foi feita na Argentina, a música foi feita na Argentina, a correção de cor foi feita na Argentina e a mixagem e o desenho de som foi feita na coluna. Então, eles entraram mais pesado na parte de pós-produção. A parte de produção foi majoritariamente brasileira, com exceção de alguns atores que vieram de fora. A Pet, que é colombiana, que fez o papel da ruiva e que estava super dentro ali do roteiro. E os argentinos, obviamente, porque parte da locação do filme se passava, teoricamente, na Argentina, na cidade de Guapa. Outra coisa que eu quero pontuar é que este filme marca uma transição na sua carreira como diretor, porque previamente você fez em 2012 um documentário, que é o Pra Lá do Mundo, em 2016 mais um documentário, o Mad Dogs. Sim. Como funcionou essa transição pra você e quais foram os principais desafios e também facilidades por você já ter conhecimento dessa linguagem documental e fazendo essa transferência pra ficção? Cara, a linguagem documental é fantástica como escola, porque no documentário você está filmando a vida, você não tem controle de nada. Então, assim, você tem que fazer escolhas muito rápidas, você tem que se adaptar a mudanças de uma maneira muito rápida. As coisas mudam. Você vai pra uma locação achando que você vai filmar uma coisa e, de repente, as coisas mudam e você está filmando outra coisa. Isso no nosso filme de ficção no último jogo foi fundamental, porque nós tínhamos uma verba muito pequena pro tipo de filme que ele é. A gente não está falando de um drama sobre um casal que vive num apartamento. A gente estava falando de um filme com 35 locações, duas partidas de futebol, um elenco enorme. Partidas de futebol geralmente exigem um set enorme, com a equipe enorme. E, como a nossa verba era muito pequena e o nosso tempo de filmagem era muito pequeno, a gente teve que improvisar o tempo inteiro. A gente improvisava o tempo inteiro. E a conexão que a gente teve com a equipe, com os atores, nesse sentido, foi espetacular. Foi um presente que a gente ganhou, realmente. a equipe se entrosou demais, o elenco se entrosou demais. A gente ficou por alguns meses ali morando numa cidadezinha no Rio Grande do Sul e isso uniu demais a gente. Nós éramos uma grande família ali durante alguns meses. E isso deu muito certo. Isso deu muito certo. Então, eu acho que a escola do documentário foi muito boa nesse sentido de você conseguir fazer escolhas rápidas e se adaptar rápido às situações, aos desafios que apareciam. Uma outra coisa também que ajudou muito é que o Michel, o fotógrafo do filme, ele trabalha comigo há muitos anos. Nós começamos juntos, praticamente. Quando eu estava começando a dirigir, ele estava começando a fotografar e a gente começou fazendo comerciais juntos e fazendo documentários juntos. Ele fotografou o Mad Dogs também, que era um documentário e depois virou uma série para o Lulossat. Então, foi um projeto grande. Fizemos vários comerciais juntos e no último jogo, essa parceria, a gente já vai para o set conhecendo muito o trabalho do outro e os gostos do outro. Isso é muito legal. Eu tenho muita curiosidade em saber sobre as sequências de futebol. Nós temos uma que abre o filme e a outra que domina ali o terceiro ato da sua história. Imagino que exigiu uma preparação, especialmente porque você transporta todo aquele contexto justamente para esse universo irreal, digamos assim, onde o campo de futebol acaba se transformando em quase um campo de batalha ali, onde há muita violência e tal. Como foi o planejamento e a preparação do elenco para fazer todas essas cenas? Cara, essa história é muito louca porque o filme tem essa cara meio meio irreal, meio fantástica. Então, eu queria fazer uma coisa muito louca no jogo. E eu comecei a pesquisar, na verdade, filmes de futebol americano. Comecei a fazer muita pesquisa também, assisti muitos jogos de NBA. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e eu joguei futebol americano na época de escola. então, eu sei bem como a coisa funciona. E eu queria trazer algo muito mais intenso do que o futebol normal. E algo muito mais fantástico também, aproveitar essa realidade do filme, que a gente pode simplesmente fazer o que a gente quiser e trazer isso para o nosso jogo. E isso foi fundamental, foi fantástico. E a gente foi filmar numa locação no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, onde tinham duas cidadezinhas pequenas, Santa Tereza e Monte Belo. E essas cidades são fanáticas por futebol de Varze. Existem campeonatos lá que foi incrível, porque tinha tudo a ver com filme. As cidadezinhas vivem em função desses campeonatos de Varze. Então, a gente foi buscar os jogadores desses times de Varze para fazerem a figuração, para fazerem o resto do time. E os caras levaram muito a sério isso. Os caras incorporaram ali e chegava assim, tinha momentos na filmagem que a gente tinha que falar, pô, vamos parar aí. Porque os caras davam trombada de verdade e começavam a esquentar de verdade, a se empurrar e a xingar e a, pô, o sangue subia e aquela paixão, aquela brincadeira. E foi legal demais. Foi legal demais. Nós levamos um preparador de elenco para lá, o Christian, e fizemos diversos ensaios. Tínhamos uns jogadores de rugby também no meio do time de futebol deles. Da própria região. Na região também tinha jogadores de rugby, tinha times de rugby e a gente trouxe uns jogadores de rugby para o jogo, os caras que são acostumados a cair, que são acostumados a dar trombada e tal. Então, porra, foi legal demais isso. E assim, eu sabia que o primeiro jogo tinha que causar um impacto, porque o primeiro jogo era o cartão de visita do filme, né? ele era essencial para passar para passar essa mensagem assim, porra, o que é essa rivalidade entre essas duas cidades, né? Toda essa rivalidade, tudo que a gente ia mostrar no resto do filme tinha que estar ali, aquele jogo. Então, foi legal, acho que a gente foi bem sucedido ali. E o seu filme Último Jogo, ele tem muito apelo principalmente para nós, brasileiros, porque, enfim, é um país que trata o futebol praticamente como uma religião, é inevitável a rivalidade que nós nutrimos contra os argentinos e, como espectador, as cenas de futebol e toda essa realidade, ela não parece tão distante do que vemos exatamente em campo. E isso é uma coisa que, inclusive, me fez distância bastante do futebol, principalmente de Copa do Mundo, porque eu penso que nos últimos anos o Brasil tem mais feito esse enfrentamento físico em campo do que necessariamente fazer um jogo mais limpo sem tantas simulações, sem tantos empurrões e violência e tudo mais. Além dessa intenção de fazer com que esse enfrentamento fosse um tanto até mesmo surreal, você também pretendia fazer alguns comentários em relação a como essas disputas são realizadas hoje em dia ou sua intenção foi apenas tratar essa situação num registro mais cômico? O futebol é quase uma metáfora nesse filme, porque esse filme é uma história de amor, na verdade, em vários sentidos. É a cidadezinha ali, os caras ali dando a vida pela honra, pelo amor que eles têm às raízes deles, à identidade deles, todas as memórias afetivas que aquele lugar traz e quando de repente eles veem o risco daquela cidade ali virar uma cidade fantasma, porque a única empresa que emprega todo mundo vai fechar, aquilo ali se torna maior que tudo. Eles se tornam um com aquele lugar. Ali é a terra-mãe deles. e isso, todo esse amor é exteriorizado nessa rivalidade, nessa vontade de ganhar esse jogo a qualquer custo. E claro que a gente mistura isso com uma fantasia, porque a gente está falando ali de um lugar esquecido no tempo. É um lugar que fica ali naquela linha bem tênue entre realidade e fantasia. Mas eu acho que isso, eu acho que o futebol ali é um pano de fundo, é uma metáfora para outras coisas. Sim. Certo? Certo. Roberto, são essas as minhas questões. Obrigado pela disponibilidade e eu sei que, enfim, agora a gente voltou à fase vermelha da pandemia, o que o seu filme não chegue como planejado nos cinemas na feira que vem. mas desejo boa sorte aqui. Obrigado, adorei os papos, cara. Foi super delicioso. As perguntas foram muito legais. Até a próxima então, Roberto. Um abraço. Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL